Presidente da República, continua a fofiar o oitavo governo, lidera o primeiro-ministro, Taur Matandruac, onde desempenha no serviço, a soro surto mundial, Covid-19. Lía Hirakné, ratou o primeiro-ministro, Taur Matandruac, a jornalista Sira, a foi enremata o encontro semanal, o seu festado e o Palácio Presidencial, a Itarra Clarão, sexta semana. Agradeço a sua excelência, presidente, com confiança, formar o oitavo governo, ele é o primeiro-ministro, até continuar desempenhando no serviço, lidera o oitavo governo. Também, se a gente volta, tem o retiro a fila falada, o pedido de demissão, e sua excelência, seu presidente da República, aceita e forne a confiança, toma o oitavo governo constitucional. Antes, primeiro-ministro, o oitavo governo, Taur Matandruac, retira o pedido de demissão, o presidente da República, e o aluno, o oitavo, o recém-lima, o fulano fevereiro. Razão, sefe governo, da da fila pedido de demissão, Tamba Timor-Leste, enfrenta a relacitação Covid-19, não precisa, Timurão Roto, o esforço, o lio, o santo, o executivo. A Tamba, primeiro-ministro, Taur Matandruac, o presidente da República, continua a confiança ao governo, no uso do esforço máximo, a minimizar o efeito do coronavírus. Tamba Timor-Leste, resiste a um caso positivo surto Covid-19. Gasparinha de Souza, Jacinto Fouca, Jemén. Gasparinha de Souza,